Amigo internauta, uma alegria nos encontrarmos para meditar um pouco sobre a quaresma. O que é a quaresma? 40 dias antes da Páscoa, antes da Semana Santa, melhor dito, para preparar o nosso coração para a Páscoa. A maior festa, quando a gente fala maior, a gente quer dizer a mais importante festa do cristianismo. A ressurreição de Jesus. Claro, para nós podermos viver a ressurreição de Jesus com muita eficácia espiritual, a gente precisa se preparar. Então a igreja propõe-se os 40 dias de preparação, inspirada naquele jejum que Jesus fez no deserto de 40 dias. Antes de Jesus começar a sua vida pública, antes de ele ser batizado no Rio de Jordão e começar a anunciar o reino de Deus, Jesus foi para o deserto da Judéia. Esse lugar existe até hoje lá perto de Jericó. É um lugar assim inóspito. É uma natureza até agressiva porque é só deserto, é só pedra, é só areia. Muitos monges depois foram lá para as chamadas lauras, as lauras daqueles buracos que eles faziam lá, aquelas pedras que ficavam ali em vida eremítica. Então Jesus ali viveu 40 dias. Claro, 40 é modo de falar. O 40 para os judeus quer dizer um bom tempo. Não necessariamente 40 matematicamente falando. Um bom tempo Jesus ficou ali em oração, em meditação, em preparação. E é interessante que ali Jesus foi tentado pelo demônio. O demônio que tentou Adão e Eva no paraíso e venceu o primeiro Adão, agora ele vem tentar o novo Adão. O Adão que veio para destruir a desobediência do primeiro Adão. E Jesus então nos ensina como vencer a tentação. E a igreja quer nos ajudar nessa reflexão. Jesus então vai viver uma vida de jejum e uma vida de oração. E é interessante que ele enfrenta o demônio com a palavra de Deus. Com a força da palavra de Deus. A palavra de Deus, São Paulo diz, ela tem poder. Ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. É por isso que você precisa ler a palavra de Deus. Precisa conhecer a palavra de Deus. Porque Jesus usou a palavra de Deus para enfrentar o demônio. Quando o demônio disse a ele, ele estava com fome no final do jejum. O demônio disse a ele, transforma pedras em pães. Você não é Deus? Jesus disse, mas está escrito. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele vai citar lá o livro do Deuteronômio, no Antigo Testamento. E depois o demônio leva Jesus lá para o pináculo do templo, lá no lugar mais alto, e fala para Jesus. Cita para Jesus, Salmo 90, olha a ousadia do demônio. Joga-te lá para baixo, porque está escrito, os teus anjos vão te segurar nas mãos. Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito lá na Bíblia. E depois o demônio promete a Jesus todos os reinos do mundo, se Jesus o adorasse. Veja que ousadia. E Jesus faz isso com a gente também, viu? Ele oferece todo o dinheiro do mundo, todo o prazer do mundo, desde que você o adore. Desde que você vire as costas para Deus. Mas Jesus não. Está escrito. Três vezes Jesus lança no rosto do demônio. Essa palavra está escrita. Só adorarás o Senhor teu Deus. Então, meu amigo internauta, essa é a primeira lição que a igreja nos dá. enfrentar a tentação. Enfrentar o pecado ancorado na palavra de Deus, como Jesus fez. Faça isso. A carne é fraca, mas o Espírito...